Mais você. Foi apresentado por Supermercados Mendonça. Orgulho de fazer parte da sua história. Vanguarda. 20 anos. Link Vanguarda. Oferecimento. Center Bar. Sempre com você. E vale carro. Ajude. E concorra. Direto da Central Vanguarda de Notícias. No ar. Oi, bom dia. 11h47. Link Vanguarda desta terça-feira chegando. Oi, pessoal. Tudo bem por aí? A gente espera que sim. Muito obrigada pela companhia. Vamos abrir aqui as nossas portas e janelas para te mostrar o tempo lá fora. Essa é a primeira manhã de outono na região. Agora são 11h47. Céu azulzinho. Olha só que imagem linda. Estava friozinho de manhã, né? Mas, ó, vai esquentar bastante nas próximas horas. De São José dos Campos, vamos para o litoral norte. Temos imagem ao vivo de Ubatuba. Essa daí, que praia será que é? A praia do Tenório? Será? Praia grande. Praia grande em Ubatuba. Movimento tranquilo. Nesse finzinho de manhã de terça-feira. A polícia prendeu um casal em São José do Barreiro. Eles admitiram ter matado a própria filha de sete meses e depois enterraram o corpo na zona rural. Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que a situação do saneamento básico piorou em São José e Taubaté. As duas cidades caíram de posição no ranking criado pela ONG. Muitos assuntos aqui no Link Vanguarda, né? Hoje, por exemplo, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente vai mostrar como a atividade física tem ajudado a melhorar a qualidade de vida. A gente também vai falar de educação. Um novo aplicativo deve ajudar professores da rede estadual a combater a evasão escolar. E no esporte, o Bragantino está fora do Campeonato Paulista. O time perdeu ontem para o Água Santa e deixou escapar a vaga na final. Lembrando que o nosso jornal está sempre aberto para a sua participação. Comente as reportagens, mande sugestões e, claro, faça o seu check-in. O Link Vanguarda já está no ar. Bom, começamos o nosso jornal com uma notícia de violência. E é daqueles casos, Rogério, que deixa todo mundo consternado. Gente, um casal foi preso em São José do Barreiro, no Vale Histórico, por matar a própria filha. A gente está falando de um bebê de sete meses. Esse caso está sendo registrado em Cruzeiro. A Laurene Santos está na delegacia e conversa ao vivo conosco. Tem informações do delegado. Ô, Laurene, e aí? Como é que a polícia descobriu esse caso? Quais são os detalhes da ocorrência? Conta pra gente. Bom dia pra você. Oi, Thalia.